Tá gravando o... Tá bom? Tá bom. Oi, turminha. É... Vídeo mico. Vídeo mico e vídeo rápido mico. Seguinte, hoje eu vou... É uma dica rápida. É... Pra algumas não é novidade nenhuma. Pra outras, talvez sim. Pode dar uma ajudinha bacana aí. Seguinte. Onde exatamente dá volume... Dá volume não, dá profundidade pro rosto. Aqui na parte da bochecha. Sempre, sempre. Toda maquiagem que você fizer, você pode... Tanto pro dia quanto pra noite, você pode lembrar de dar essa marcadinha no rosto aqui, ó. Porque... Te deixa mais elegante. Dá uma estruturada no rosto. O que que você vai precisar? Pincel pra blush. Blush amarronzado. Tem que ser, gente. Pra dar profundidade, tem que ser... Você tem que dar uma sombra pro rosto. Então não dá pra dar uma sombra rosa, vermelha, pêssego com purpurina. É marrom. Nem que você use a sombra marrom aí. Mais clarinha, né? Mas... Então é isso. Onde exatamente dá? É... Muita gente que faz assim e passa nessa reta. Sim, funciona. Funciona. Funciona porque... Praticamente coincide com o local exato. Mas eu vou te... Eu vou ensinar exatamente como os profissionais fazem pra não ter erro. Porque cada rosto é de um jeito. Cada rosto, o osso tem um formato. Então é o seguinte. Esse rosto, você vai passar exatamente onde termina o... Aqui na Espanha, no curso lá profissional blá 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 maquiagem que eu tô fazendo, eles chamam de pômulo. É esse osso aqui, ó. Tá aqui. Você pega nele aqui e sente ele aqui, ó. Você pode fazer em qualquer pessoa. Você pega em qualquer pessoa e sente ele. Sentiu? Você vai passar essa sombra, essa... Você vai dar a profundidade exatamente onde acaba o pômulo. O pômulo aqui, eu pesquisei na internet, chama zigmático. É o osso zigmático, mais conhecido como o osso da bochecha. É... Então, é isso. Então... Peraí, deixa eu pegar aqui. Vou fazer. Ai. Ai, desculpa. Ops. Acho que tá meio torto, né? Eu tenho muita bochecha, fica difícil. Tem... Nas pessoas comuns, que tem bochechas normais, vai ser mais fácil de perceber o osso aqui. Ó. Tá ficando vermelho. Ah, importantíssimo. E até o final, é muito mais importante tá escuro aqui na orelha. Nem que você pinte a orelha também. É muito mais importante tá mais escuro aqui perto da orelha que pra cá. Pra cá, ele já tem que tá esfumado já. Então, você escurece, capricha aqui perto da orelha. Pronto. Fez a sua... Marcou aonde deve ser, agora você vai dar uma esfumada, tanto em cima quanto embaixo. Pra você não conseguir ver aonde termina e aonde começa o escuro, entendeu? Pra não ficar uma linha no seu rosto. Tem que ficar difuminada, é uma sombra. E outra coisa super importante. Você não avança até o centro do rosto aqui. É só a lateral mesmo. Aqui, ó. Não pode. Tá? Já foi. Vou pôr um pouquinho mais forte, porque eu não sei se o vídeo percebe tão bem quanto. Então, é isso, ó. Exatamente abaixo do osso. Você segue ele aqui, ó. Então, fez a linha de baixo do rosto. Você vai esfumar tanto em cima, quanto embaixo. Lembrando que... Aqui, essa parte do rosto aqui, na lateral dos olhos, deve estar iluminada. Então, você não passa sombra aqui nunca. E aqui também, ó. Isso aqui deve estar iluminado. Você não passa sombra aqui nunca, tá? Bom, é isso. E aqui, sem nada. E aí? Gostaram? Eu vi que tava dando sombra no meu rosto, depois que acabou o filme, né? Eu vi que tava dando sombra no meu rosto aqui na parte de baixo. Eu resolvi só dar mais uma filmadinha. No final... Aí eu tô me olhando no espelho ali. Vou só dar uma filmadinha no resultado final sem a sombra. É isso. Então, é isso, gente, ó. Debaixo do pômulo. Esfuma pra cima e pra baixo. E... Ai, não dá pra ver. Tá. E a... Não, o resultado final. Já não me vejo mais. Ah, e aí, pra finalizar, você quer passar o blush? Agora sim, é a hora do blush rosa, pêssego, vermelhinho. Esse é meio vermelhinho, tá vendo? Sorri, aquela velha dica da vovó. Tá super correto. Sorri. Essa é a bochechinha. E aí, da bochechinha, você nunca vem aqui pra dentro. Aqui também, essa parte aqui, ela é sempre iluminada. Você, no máximo, pode subir... Arrastar ela pra cima aqui, ó. Vou só deixar aqui na... Na bode. É isso, tá menino. É isso. Não vou pôr sem